Mais uma vez, né, a gente, eu costumo dizer aqui no canal aqui, né, pra galera que me acompanha, a gente tá vivendo aqui, estamos vivendo um momento aqui de uma guerra, né, biológica, uma guerra aí, é, uma guerra fria? Não, acho que é uma guerra fria, acho que é muita coisa, mas, é, a gente sabe que as coisas que vem acontecendo no mundo, né, sabemos que quem é o culpado, né, o país que é o culpado, como sempre, né, e a gente também vê que as coisas vão acontecendo, é, vai, é, o mercado como vai se regulando, né, É, quando, quando a gente tem aquela sensação de poder, aquela sensação de tomar conta de tudo e todos, e quando aquilo sai do controle, quando aquilo sai da nossa meta, né, da nossa rota, é, começam a acontecer coisas igual estão acontecendo agora na China, né, Hoje de manhã, eu tava acompanhando o mercado ontem, eu tava acompanhando o Ethereum, tô até olhando aqui agora, aqui na mineradora, e eu vi que deu uma queda, né, no Ethereum, é, tava ontem, até ontem, tava 16 e pouco, tava se recuperando, e hoje caiu pra 14.500 e pouco, né, Aí, aí eu fui ver, né, comecei a olhar os grupos, a galera já foi me mandando logo de manhã cedo logo, mensagem, galera, tem meu WhatsApp, e já vi que o, a culpa mais uma vez, é a China Eles agora estão perseguindo agora os mineradores, de lá, né, novamente A mensagem agora deles lá, é, o planejamento deles, né, eles precisam urgentemente desligar as máquinas de mineração de Bitcoin para manter a meta de redução de carbono do país Então, seja, ele impressionou mais uma vez o mercado de criptomoedas durante a madrugada no Brasil, de acordo com a autoridade monetária chinesa, as transações de Bitcoin e outras criptomoedas estão proibidas e passaram a ser ilegais Esse é mais um passo do gigante asiático contra o mercado de criptomoedas no país Aí, eles falam aqui que o Bitcoin, o Teto e outras criptomoedas não são moedas correntes, né Circular no mercado e tal, parará, boca do povo do China e tal Cara, é, como dizer o pessoal, eu quase não falo sobre política, né Eu tenho um nojo de política, né Quero deixar bem claro aqui A gente sabe que cada pessoa que a gente vota, que a gente coloca lá, né Mesma forma, os chineses fizeram isso Eles sabiam quem eles estavam votando, né Ou, de repente, eles nem sabiam, né Porque, quando a gente fala essa situação, a gente não sabe se isso aí é de um lado da China, se é do outro lado da China A China é gigante, né A China não é igual o Brasil A China não é igual os Estados Unidos A China é muito grande, muito grande E a quantidade de pessoas de lá é gigante demais Então, o que eu falo aqui pra vocês, né Guardem, guardem moedas Vocês verem que é nessa de preço oscilando Sobe e desce, sobe e desce Segurem Segurem E veem olden, pessoal Olden bastante Olden Quem quiser se arriscar no trader Fica por conta de cada um, né Isso é meu cachorro querendo entrar aqui dentro do quarto Quem quiser se arriscar Mas a gente sabe que, mais uma vez, a China está na perseguição dos mineradores, né As corretoras, aos poucos, vão se deteriorando lá no país, né Até é fato Eu ia fazer uma live, mas como eu disse pra vocês, eu tô com problema de internet Então eu preferia gravar esse vídeo aqui A gente só com uma ideia Comenta aí o que vocês acham Que pode ser feito pra melhorar, né Essa situação Comentem aí a sua opinião Eu quero ler a opinião de vocês A respeito dessa situação O que vocês acham de um país se meter no mercado Da mesma forma que alguns países querem se meter em bolsa de valores Enfim, outras coisas Querem dar pitaco O que vocês acham de um país se meter com as criptomoedas Eu quero ouvir isso de vocês Quero ouvir, né Quero ler Então é isso aí Muito obrigado a vocês que me assistiram Tamo junto É nóis E só deixando aquele recado de maroto aqui Comentáriozinho rápido com vocês Valeu Tamo junto Valeu, pessoal